Dicas de Saúde com Dr. Marcelo Sandrinho Estamos de volta, queridos amigos e amigas, estamos de volta com as nossas Dicas de Saúde, Dr. Marcelo Sandrinho, nesse espaço aqui que contamos com o trabalho especial da equipe do David Paula e a gente tem o prazer imenso de trazer o que nos é pedido. E as pessoas, especialmente da área rural, hoje do Pantanal, estão preocupadíssimas com a chegada da seca. E nunca é demais a gente falar aquilo. E já falo aqui, né? Por favor, lembrem-se, a hidratação nossa é fundamental. E uma das coisas primordiais é você se proteger da umidade relativa do ar extremamente baixo. Já estão previstos climas desérticos, abaixo de 20%. Nós estamos hoje oscilando, né? Mas a umidade relativa do ar já está fazendo ver, por exemplo, nariz seco, casquinhas saindo do nariz, duras, né? De tirar, eventualmente, aumenta um pouco da sede e você deve se hidratar. Você deve se cuidar. Você deve, né, colocar o toalhão molhado ao seu lado, né, na sua cama, no ambiente que você está. Se nosso vôzinho, né, ele fica assistindo televisão, na sala, na sua poltrona, você vai lá e vai colocar um hidratação. Você pode usar, né, as famosas panelas d'água, mas se você meter o pé no balde vai ficar ruim, né? Mais do que isso, a superfície de evaporação é pequena. Uma toalha grande, né, daquelas bem felpudas, bem molhada, ela dá uma área de evaporação muito grande e satura o ambiente. Você precisa de ter uma saturação boa do ambiente para ter uma respiração. Os pacientes pneumopatas precisam de maior cuidado ainda. Os asmáticos, porque nessa época, além da secura, temos um problema, o aumento de poluentes. Nós já estamos aí assustados, né, com aquela loucura. O Pantanal está queimando muito mais do que se viu em anos passados. Eu ouvi dizer que nos últimos dez anos não haviam tantos focos de incêndio, principalmente já afetando o Pantanal do Sul, mas o nosso Pantanal. E isso vai levar fuligem, fumaça para o meio ambiente. Lembrem-se, dentro da cidade isso vai acontecer. Evitem queimadas, né? Agora, você tem que tomar um cuidado maior, né? Qual é? Essas fumaças que tem por aqui, eventualmente, são queimadas criminosas. A pessoa junta o seu lixo, junta seus badulacs e taca fogo. Lembrem-se, num pedaço de pau, né, que estava na construção e você jogou lá, se ele for pintado, se ele for invernizado, se ele foi preparado para aguentar cupins, por exemplo, você está queimando produtos tóxicos. E isso pode fazer muito mal. Aumenta a possibilidade de descompensação da asma bronquica e de bronquites crônicas. Também temos o aumento da poeira no ar, né? E a poeira está por aí. Ela pode estar contaminada ou não estar contaminada, mas ela irrita as vias aéreas. Esse sol abrasador que está aí fora, porque nosso inverno, né, as temperaturas continuam altas. Já estamos aqui a 25 graus a essa hora. A noite está mais fresca, mas durante o dia chegamos ao meio do dia com um sol que queima demais. Cuidar da sua pele. Hidratando ela bem, ela vai estar bem. Usando protetores de boa qualidade, você também vai se cuidar. Você deve cuidar da sua vista. Lembre-se, nessa época, a ausência de nuvens fazem com que a gente tenha maior incidência de raios prejudiciais, o VA e o VB, que podem lesar a pele e também levas ao nosso olho, né? Essa claridade extrema. Um bom óculos é maravilhoso. Para pele, uma sombrinha, um guarda-chuva, mas você pode usar também um sombreiro ou então o seu chapéu. Cada um faz como quer. E a gente agradece muito esses pedidos. Faça o seu pedido para a equipe de David Paula, entre em contato com a gente. Nós teremos o maior prazer de responder. E o que nós não soubermos responder, nós vamos aprender juntos. Ninguém nasceu sabendo. Um abraço a todos. Logo, logo estaremos de volta com Dicas de Saúde, doutor Marcelo Sandrinho. Dicas de Saúde com doutor Marcelo Sandrinho.